No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Ituporanga, por meio da organizadora Itaqui, divulgou três editais para a realização de novos concursos públicos, os quais têm por objetivo contratar, bem como formar cadastro-reserva, de 220 funcionários de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Para concorrer ao certame, é necessário que o candidato cumpra os seguintes requisitos. Ser brasileiro, possuir idade mínima de 18 anos, estar em pleno exercício dos direitos políticos, possuir escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo, estar quitte com as obrigações eleitorais, dentre outras condições estabelecidas. Os interessados em participar podem se inscrever via internet, no período de 30 de março a 4 de maio de 2022, acessando o CTIPEC. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante prova escrita, composta por 50 questões nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos específicos, além da prova de títulos. A prova escrita será aplicada para os participantes do concurso 001-2022 na data provável de 5 de junho de 2022. Já os inscritos nos cargos dos concursos 002-2022 e 003-2022 irão realizar a prova na data provável de 4 de junho de 2022. Todas as avaliações terão seus locais e horários divulgados posteriormente. O resultado final com os aprovados será publicado no Diário Oficial e no site do IPAC na data provável de 24 de junho de 2022.